Eu vim contar uma história real de um menino que morava na vavela, mas sonhava Ele sofria, mas mantinha a fé E a sua esperança sempre o diferenciava E conviveu com a incerteza e o sufoco Não recebeu abraço e uma palavra de conforto Continuou acreditando no improvável Nada estremeceu, a sua fé inabalável Podia até se revoltar, mas não quis Podia ir pro lado do mal, mas não quis Eu queria ser feliz, eu venço quem existe Na batalha o ditado diz Tu acha que tua vida tá ruim, escuta aí Não importa como for, se acredita vai vencer É aquele que ironiza e fala desacreditar Isso é inveja, é incapacidade de sonhar Nem tudo são flores e tu tem que ser guerreiro Não prove pra ninguém, prove pra você mesmo Enquanto a vida existe a esperança Enoco as minhas forças com o sorriso da criança Viver intensamente o que eu sei que o tempo passa Viver é arte, é desenhar sem boaja Enquanto a vida existe a esperança É desenhar sem boaja, é desenhar sem borracha Danilo Boladão Eu vim contar uma história real De um menino que morava na favela, mas sonhava Ele sofria, mas mantinha a fé E a sua esperança sempre o diferenciava Conviveu com a incerteza e o sufoco Não recebeu abraço e uma palavra de conforto Continuou acreditando no improvável Nada estremeceu, a sua fé inabalável Podia até se revoltar, mas não quis Podia ir pro lado do mal, mas não quis Eu queria ser feliz Só penso quem existe na batalha O ditado diz Tu acha que tua vida tá ruim, escuta aí Não importa como for, se acredita vai vencer É aquele que ironiza e fala desacreditar Isso é inveja, é incapacidade de sonhar Nem tudo são flores e tu tem que ser guerreiro Não prove pra ninguém, prove pra você mesmo Enquanto a vida existe a esperança Enquanto a vida existe a esperança Renovo as minhas forças com o sorriso da criança Viver intensamente, porque eu sei que o tempo passa Viver é arte, é desenhar sem borracha Enquanto a vida existe a esperança Renovo as minhas forças com o sorriso da criança Viver intensamente, porque eu sei que o tempo passa Viver é arte, é desenhar sem borracha É desenhar sem borracha Viver é arte, é desenhar sem borracha Danilo boladão Danilo boladão